E a Prefeitura de Aracatuba tem dois meses para investigar o sumiço de cinco veículos que fazem parte da frota da Secretaria Municipal de Saúde. Esse número era ainda maior, mas uma ambulância já foi encontrada. Essa já é a oitava sindicância aberta para investigar crimes que incluem até mesmo viagens fantasmas de servidores para diversos destinos. As investigações começaram no ano passado, depois de vários procedimentos abertos pela Prefeitura para apurar irregularidades na Secretaria de Saúde de Aracatuba. A Corregidoria Geral do município descobriu que cinco veículos da frota da pasta sumiram. Pode ser que houve um desencontro ou pode ser uma ação delituosa. São veículos de, até alguns veículos novos, nós temos um micro-ônibus de 2011, temos veículos mais velhos, uma caravan que é a União do município do ano de 1987. Essa ambulância foi o único veículo encontrado até agora pela Prefeitura. Ela está aqui no pátio da Secretaria de Obras. Dá uma olhada na situação em que ela se encontra. Toda enferrujada, virou sucata. A sindicância quer saber o que aconteceu com a picape antes de ser abandonada. A hipótese de crime não está descartada. Ainda de acordo com a Prefeitura, servidores responsáveis pela frota serão ouvidos nos próximos dias. Além disso, a Corregidoria ordenou para que a comissão faça uma avaliação de mercado para saber o prejuízo total aos cofres públicos. Uma nova solicitação a todas as secretarias e oficinas prestadoras de serviços da administração também será feita para checar realmente se os veículos não encontram-se nos prédios públicos. Depois, o caso pode ser encaminhado ao Ministério Público. Se houver indício de crime, se houver alguma ação delituosa, indício nesse sentido, a gente envia para o Ministério Público. E aí terão as medidas decorrentes dessa apuração.